Nesta santa igreja gloriosa Um rico tesouro encontrei São os conselhos da santa fosa Que em meu coração guardei Estes conselhos rica me fazem Sou rica da graça que eles me trazem Este rico tesouro que eu encontrei Ninguém não me rouba Não, bem guardadinho Guardei No fundo do meu coração Os conselhos da santa fosa Eu não posso me esquecer São como pedras preciosas Para minha alma enriquecer São de muito valor para mim Os conselhos da santa fosa São um tesouro imenso sem fim De pedras raras preciosas São um tesouro imenso sem fim De pedras raras preciosas São um tesouro imenso sem fim Amém 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 Amém